Vai bombar neste momento aqui em Itapaivera O Ernst do Caçomão contra o Grandão de Segurança do Sargento Elfrácil Vai ser marcado para o dia 1º de Abril do próximo ano Chibata É chibata muita Galera estamos aqui na loja, estou aqui mais meu amigo Ernst, cachorro louco aí Também conhecido como Cruz Dog Estamos aqui em Marro Grandão aí E eles estão querendo fazer um desafio, vai ter o desafio do segurança E a luta principal é o Grandão Geovânia Grandão contra o Ernst e o Cachorro Louco O que tem a dizer aí? Eu topo, eu topo Onde for ele, o Barroso e o Joe Aí? É bala muito, menino É bala Outro também é participado da luta aí do segurança aí Pronto, chegou para arrumar junto aí Ele é de muito, é pessoal perguntando aí E a Rusca e a Ucrânia? É bala de ele Vixe Ali foi vacilo Manda um alô para o vovô que assistiu Ô alô aí meu chapa, arruma aí para mim um raboto, filho da pomba Ele é bom pé Ele assiste aí Ele arruma três raposas para o cabelo Ele arruma mais nele Três raposas Daquelas boas da noite Ele disse que existe a coral verdadeira e a coral falsa, né? Isso Ele disse que existe a cascavel verdadeira e a cascavel falsa, que é verdade Tem também? Tem Tem a coral, aquela cor dela que marca, aí tem a falsa verdadeira E a cascavel? Também Tem não, só tem a cascavel verdadeira não Tem não, tem a falsa também Claro que a cascavel é fácil Ah, eu estou só Com mais tudo que isso E é fácil A chamou Se abriu, né bicho Se abriu, né? Eu não vou falar que a bota já está lá no 7 do lado Ah, então pronto Valeu, vamos encerrando aí o vídeo aí Se inscreva no canal, deixe seu like aí e até o próximo vídeo Valeu